Salve, salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal, Walter aqui na área, e é o seguinte, se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que você fortalece muito o canal e para você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo, fechado, seguinte, eu vou lá na academia agora, na verdade eu vou lá no salão de cima, né, que eu vou lá dar um talento, vou ver se eu consigo, né, dar uma lixada nas paredes, chegando lá, eu explico melhor para vocês, né, a gente está com um problema de infiltração, enfim, vou ver se eu pego uma lixa também, e vamos aí comigo, certo, e é isso galera, acabei de chegar aqui do trampo, já comi também, acabei de comer aliás, né, espero mais ou menos uma hora, uma hora e meia para treinar, então por enquanto eu vou indo lá, vou lixando a parede, né, mando um treinão, e na volta termino de fazer o trampo, mas vai ser basicamente isso, e lá eu explico melhor, fechou, bora. Eu tenho uma lixa, né, de lixar a parede, só que eu não sei onde está, né, perguntei para minha mãe, mãe, cadê a lixa? Ela foi lá e falou assim, olha no freezer. Porra, o freezer aqui de casa virou, sei lá, mano, virou um sótão, lugar de guardar bagunça, né, porém eu já olhei aqui e não achei, eu acho que deve estar lá na academia mesmo, ou está ali no salão de baixo, vou dar uma olhadinha aqui, para estar levando, para estar passando a parede, espátula na verdade, não é nem lixa, é espátula, vou passar a espátula, e depois eu venho com a lixa. Galera, fiquei procurando lá a espátula e não achei, só que aí, deu um grito no vizinho, ele salvou. Vou dar uma lixada lá no salão da academia, puta, velho, ela está com infiltração, velho, provavelmente eu vou ter que trocar a telha, eu não, né, vou conversar com o pedreiro, essa brincadeira já vai uma moeda, por isso que eu vou dar uma sossegada mesmo, estava saindo, todo errado, bebendo, ficando transtornado no roleio, foda que vai mal grana, aí eu fico me atrasando depois, aí eu tenho que empurrar, contratar um pedreiro, quem disse que eu posso? Duro, sem dinheiro, só que aí no final do mês eu vou pegar a moeda e já vou resolver isso, porque não dá para, por exemplo, eu pintar lá, com a parada vazando, que aí vai ser do de cabeça, eu vou pintar, depois de, sei lá, um tempo vai ficar tudo fudido de novo, aí o esquema é já conversar com o pedreiro já, deixar tudo redondinho, para mim estar resolvendo isso, entendeu? Devagarzinho, nós chegamos lá, filho. E aí galera, chegamos aqui, aqui ó, que eu estou com problema de infiltração, tá vendo? O que eu vou fazer, ó, tenho que lixar essa parte aqui, ó, toda, o parque, o salão lá de baixo, na academia, eu estou com o mesmo problema. Então, obviamente, o vazamento está vindo dali, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas está tipo úmido ali em cima. Então provavelmente seja alguma telha, né, que está nessa lateral, enfim, que está ocasionando isso. E o que eu vou fazer? Vou estar adiantando isso, vou estar lixando, caralho, mano, aqui também, ó, se liga. Então é basicamente o que? Essa parede, meu. Só o pedreiro subindo lá mesmo para estar vendo o que está acontecendo, mas... Não tem jeito, né? Não tem como correr isso. Vou lixar isso aqui rapidão, bolado. O que der aqui é lixar. Primeiro com a espátula, depois com uma lixa mesmo de parede, para futuramente estar podendo, né, pintar a parede. Primeiro tem que preparar ela. Mas é isso, galera, simbora. Ainda bem que eu não devolvi a escada do Março, né, que eu peguei emprestado. Meu, eu sou o famoso Serra. Eu sempre fui, desde a época de escola. Eu era aquele moleque que eu nunca levava lanche, eu só ficava pedindo dos outros. Você ia pedindo de um, de outro, daqui a pouco estava com a barriguinha cheinha, sem gastar um real. Pelo jeito não mudou nada, filho, que eu continuo o pidão. Eu sempre fui, desde a época de escola. Isso sim é muito trabalhador, né? Fala sério. Galera, seguinte, já tirei todo esse grosso aqui, tipo tinta mofada, tá ligado? Passei a espátula aqui em tudo. Ali também, aqui estava até tranquilo, eu nem sujou tanto o chão. Mas ali estava bem zoado também. Agora eu vou ali no depósito, vou comprar uma lixa, né? E vou finalizar. E voltando pra casa, já vou dar um grito ali no pedreiro. E ver se ele consegue vir aqui e dar uma olhadinha, pra estar fazendo o orçamento direitinho. Galera, fui lá no depósito. Peguei aqui duas lixas. Fui no pedreiro aqui gritando ele que nem um louco. Só que ele não apareceu. Provavelmente ele não esteja em casa, né? Mas é isso. Vou pelo menos lixar aqui, né? A parte que eu já tirei o excesso de tinta zoada. E é isso. Vamos pra cima. A parte que eu já tirei o excesso de tinta. Já terminei aqui. E meu, isso cansa, na moral. Nossa, eu tô com o braço quebrado. Ainda bem que hoje foi treino de perna. Inclusive, já até treinei já. Com meu irmão. Mas é isso. Agora ficou a parte mais legal que eu varrei. E nossa, eu amo varrer. É a parte mais feliz do dia. Vou varrer aqui bolado. Tempo louco, né, meu? Tava reparando aqui, então, ó. Tá mó friaca. Até um tempinho atrás estava quentão. Mó tempo louco. Bem que o pessoal fala. São Paulo é a cidade da garoa. Às vezes tá mó calorzão, tá garoando. Tempo de louco. Mas vamos aí finalizar o trampo. Em marcha. Vou pra casa tomar um banho que tem que dar aula ainda. Galera, olha isso, velho. Olha o tanto de pó que saiu da parede. Parecendo que se carregou um caminhão de areia, velho. Galera, finalizei aqui. Meu, tô quebrado na mural. Nós faz tudo, né? Nós é pedreiro, pintor, personal trainer, professor de academia. Nós não tem essa, não. Mas é isso. Finalizei aqui. Já lixei já as paredes, né? Que estão com umidade. Em breve vou estar resolvendo esse lance aí da infiltração. Já tá enchendo o saco já. Lá na academia, na parte de baixo também, a gente tá com o mesmo problema. E é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam, tá? De se inscrever aqui no canal que fortalece muito, tá? Curta esse vídeo. Compartilha aí com geral. Fechou? Tamo junto. Valeu todo mundo que tá fortalecendo. Até a próxima. É nóis. Falou.